Oi gente, tudo bem? Vamos para bolo fácil, bolo rapidinho, bolo simples, bolo perfeito para quem está começando. Então, vamos lá começar, né? Vamos falar do nosso bolo de hoje. Ele é um bolo do tema maquiagem, para aqueles que adoram se maquiar, para quem adora estar linda ou trabalha com isso, né? Ou é maquiadora, ou vende produtos de maquiagem, enfim, esse tema aí é para toda mulher, né? Que ou a mulher gosta, ou a mulher vende, ou a mulher, né? Tem gente que não gosta muito de maquiar, eu gosto do básico, né? Patonzinho, uma coisinha mais simples, mas para quem gosta mesmo, né? É uma ótima sugestão aí de decoração, né? É de tema de bolo, né? Para quem está fazendo aniversário, então, uma ótima sugestão. Vamos lá, esse bolo é um bolo de 15 centímetros por 10 de altura, foi massa branca e o recheio foi de ninho, tá bom? Então, aí, vocês estão vendo que eu estou preenchendo aí já o nosso bolo, tô utilizando o corante rosa bebê, tá? Um rosinha bem clarinho, bem sutilzinho, bem... só para dar aquela corzinha rosa, bem clarinho mesmo. E aí, eu já peguei a minha espátula de textura, tô passando aí na lateral, vou tirar o excesso aí de chantininho aí nas quinas, né? Tentando deixar elas bem retinhas, mas na verdade, eu tô aí tirando mais o excesso, tá? Eu vou querer deixar um pouquinho de quina aí nesse bolo, para dar um efeito bem lindinho, bem bonitinho. Tô fazendo esse trabalho aí de textura também aí em cima, né? Tipo um espiralzinho. E vamos lá novamente trabalhar aí com a espátula para deixá-la bem retinha, tá bom? Já finalizada essa parte, vamos aí para o dourado. Aí, eu fiz uma misturinha, misturei pó para decoração dourado com álcool de cereais, tá? E aí, ficou esse tonzinho aí de dourado, né? Um dourado puro, né? Com álcool de cereais, tá bom? Tem gente, principalmente os mais novos, me perguntam se o pó pode passar puro na bombinha. Eu nunca tentei, gente, mas eu acredito que não vai dar muito certo, tá? É mais econômico, é melhor trabalhar com álcool de cereais. O glitter é que é outra história. O glitter, eu recomendo trabalhar com, é, sem álcool de cereais, tá? Ele direto no bolo. Há pessoas que, é, acham que não fica, não tem muita diferença trabalhar com álcool de cereais ou sem álcool de cereais no glitter. Eu já particularmente acho que colocar glitter, colocar álcool de cereais no glitter, perde um pouco daquele brilho, tá? Há pessoas que acham que não, então, assim, eu acho que não custa nada a gente ver, faz o teste, dá aquela olhadinha aqui que você acha, é, e aí você faz da forma que você achar melhor, tá bom? Mas o pó para decoração, eu particularmente acho que ele puro, não dá muito certo, não. Ou você vai ter um prejuízo muito grande, né? Porque é um pó muito fininho, então, para você pintar, aí você vai ter que gastar mais de um pote, então, eu acho que o álcool de cereais, ele vai te ajudar a economizar aí, tá bom? E aí, já tô aplicando o nosso top, gente. Esse bolo é muito rapidinho, muito simplesinho, mas ficou um resultado muito legal, né? Esses olhos, esses cílios aí, foi o tchan do bolo. Eu achei que ficou sensacional esse cílio no bolo, ficou muito legal, tá bom? Então, já tá pronto, gente, finalizado o nosso trabalho. Olha que lindo que ficou, um trabalho simples, né? Bem rapidinho, mas que ficou esse trabalho sensacional. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram do vídeo, não esqueçam do like, que é muito importante, me ajuda muito aqui no canal. O YouTube entende que vocês gostam desse tipo de conteúdo e vão ser notificados e vão notificar outras pessoas também. E me acompanhe nas redes sociais, me segue lá no Instagram, tá bom? Um beijão para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!